Olá, sejam bem-vindos! Esse é o Acredite ou Não. Já estamos cansados de saber que os mágicos, na verdade, não são mágicos. Eles apenas são ótimos ilusionistas. Alguns vão além e arriscam suas vidas em números incríveis de escapismo. Mas nem sempre dá certo. Acredite ou não, 10 pessoas que morreram durante truques de mágica. 10. Madame Delinsky Durante uma apresentação de mágica, a ilusionista Madame Delinsky acabou levando um tiro no abdômen e morreu dois dias depois, em Erstaft, na Alemanha, em 1820. O truque era simples. Enquanto seis pessoas falsamente atiravam na direção dela, ela fingia pegar todas as balas. Infelizmente, para ela, um dos soldados responsáveis por atirar na ilusionista não havia retirado a munição de sua arma. 9. Benjamin Hooker Esse é um caso um pouco diferente dos outros, já que o mágico acabou morrendo de causas naturais. Black Harman, assim como era conhecido, acabou ficando famoso por um truque um quanto diferente. Ele se enterrava vivo e era desenterrado três dias após o truque. Certo dia, ele acabou tendo um ataque cardíaco durante um show, em 1934. Mas, como dizem, o show não pode parar e o público não acreditou em sua morte. Os empresários de Benjamin acabaram cobrando ingressos das pessoas para provar que, de fato, ele havia morrido. 8. Charles Hohen Durante um truque em Spring Fountain, na África do Sul, o ilusionista Charles Hohen, que era conhecido como um dos melhores escapistas do país, acabou não sendo rápido o bastante. O truque era simples. Ele estaria preso em uma camisa de força e um carro viria em sua direção a cerca de 72 km por hora. Hohen teria cerca de 12 segundos para se livrar da camisa de força e sair da frente do carro. Infelizmente para ele, isso não aconteceu. 7. Janaka Basnayak Assim como Benjamin Hooker, Janaka também admirava mágicos que passavam bastante tempo embaixo da terra, como David Blaine, por exemplo, que passou seis dias enterrado vivo. A diferença era que Blaine era um profissional e tinha toda uma equipe à sua volta. Quando Janaka tentou realizar o número se enterrando em um buraco de 3 metros, ele acabou se dando muito mal. Depois de sete horas e meia enterrado, ele acabou morrendo por falta de ar. 6. Doutor Vivian Hensley Enquanto se exibia para seu filho, o mágico e ex-dentista Vivian Hensley acabou tendo uma morte um quanto azarada. Ele executava um truque próprio que consistia em engolir uma navalha de barbear enferrujada. O truque era apenas visual. Enquanto que seu filho pensava que ele realmente estava engolindo, ele a escondia na manga de sua camisa. Até aí, tudo bem. O azar começou quando ele escorregou e a navalha caiu acidentalmente em sua garganta. Dois dias depois, ele morreu no hospital. 5. Royden Joseph Gilbert Henson de La Genesta Os truques de escapismos envolvendo água sempre foram bem populares. Mas para Genesta, isso acabou custando a sua vida. Durante uma apresentação em 1930, ele se prendeu em um barril cheio de água, no qual tentaria escapar. Para seu azar, o barril era pequeno demais para que ele pudesse fazer os movimentos necessários para escapar. Infelizmente, foi sua última tentativa de escape. 4. Jeffrey Byrne Hopper Em 1984, Jeffrey Byrne, um jovem escapista de apenas 24 anos, estava ensaiando para uma apresentação em uma conferência. O truque que Jeff iria apresentar era simples. Ele estaria preso com algemas e seria jogado no lago, se libertaria e voltaria para a margem. Até aí, tudo bem. Mas o que Jeff não esperava era que os ventos naquele dia estariam muito fortes. Isso impediu que ele voltasse nadando para a praia. E também impediu que a equipe de resgate chegasse até ele a tempo. O que acabou resultando em seu afogamento. 3. William Wellsworth Robson William era um mágico americano que acabou ficando conhecido como Chang Lingson. Ele levava tão a sério o personagem que nunca falava outra língua no palco que não fosse chinês. Até mesmo em entrevistas. Durante um show em 1918, ele estava fazendo a sua versão do truque de segurar a bala de uma arma. Mas, para sua infelicidade, ele tinha esquecido de limpar a pólvora do truque anterior. O que fez com que a arma realmente disparasse contra seu peito. Essa foi a última vez que ele saiu do personagem e pediu ajuda em inglês. No dia seguinte, ele acabou morrendo em um hospital. 2. Joseph W. Burroughs Joseph pode ser considerado uma pessoa bem cabeçadora. Por mais que diziam para ele que o seu escapismo não queria dar certo, ele não quis ouvir e resolveu fazer a si mesmo. A ideia de Joseph era ser enterrado a 2 metros de profundidade em um caixão enquanto estava algemado. O problema principal era que ele tinha 7 toneladas de terra e cimento em cima dele. Provavelmente você deve estar pensando que ele morreu por falta de ar, né? Bem, na verdade ele acabou morrendo esmagado, devido ao imenso peso de cimento e terra que havia em cima do caixão. 1. Sigmund Neuberger Ou como era popularmente conhecido, o Grande Lafayette. Durante um show de abertura em 1911, o local onde ele estava se apresentando acabou pegando fogo. Lafayette acabou conseguindo sair do local, mas voltou para dentro do prédio para tentar salvar um cavalo que fazia parte do show. Já dentro do prédio, ele tentou sair pela parte lateral do prédio, mas para sua infelicidade ele acabou encontrando todas as portas fechadas, assim como ele havia ordenado, pois não queria ninguém se esgueirando no meio do show. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Se inscreva no canal e fique por dentro sempre que lançarmos novos vídeos. Pessoal, até a próxima!